Chegou o grande dia, é a finalíssima do Melhor Churrasqueiro do Oeste, uma promoção do Clique RDC, que anda junto com o 20º Acampamento Farroupilha aqui em Chapecó. Nós tivemos a eliminação na última semana, as eliminatórias e 5 pessoas passaram para a final. Hoje, esses 5 churrasqueiros vão ter que dar o seu melhor para aí sim a gente saber quem está em primeiro lugar, quem é o primeiro lugar do Melhor Churrasqueiro em 2024 em Chapecó. É uma promoção do Clique RDC, paralelo com o 20º Acampamento Farroupilha de Chapecó, e você acompanha neste episódio as emoções da finalíssima. Os churrasqueiros não sabem qual vai ser o corte de hoje, mas tem horário. Meio dia tem que entregar o churrasco pronto e nós vamos acompanhar. Daqui a pouquinho o Barba vai contar para eles como vai funcionar, vai ser feito novamente um sorteio para descobrir qual o corte para esse churrasco. Apoiam e patrocinam a competição Unzabir e Sela a Casa de Carnes, Supervisa Takadista, Karpinski Temperos Finos, Gravar Artes, R5 Shows e Eventos, Apt Alimentos e Barba Ruiva. O corte selecionado foi short weeb e tiveram mais uma surpresa. Eles ainda terão que preparar uma barriga suína. Da mesma forma que na primeira fase, em ordem de sorteio, os assadores escolheram o corte disponível e terão até o meio dia para entregar a carne no pão. Pessoal, então hoje chegou o grande dia da final da melhor churrasqueira do Oeste. Os competidores já estão lá nas churrasqueiras, cada um se organizando com o seu fogo, com a sua carne. Eles vão fazer a entrega ao meio dia em ponto, então cada um vai fazer do formato que acha melhor. vocês vão acompanhar um pouquinho aí também de como é que está sendo os preparativos de cada um. E para garantir o almoço da galera, dão uma olhadinha aqui atrás do que está acontecendo. E para garantir o almoço da galera, A prova está bem acirrada, a equipe toda é muito boa aí. Os churrasqueiros são de alto padrão, alto nível, mas estou aqui para vencer. Hoje vamos ver quem vai ser o melhor aí. A prova está muito legal. Hoje estamos aí com dois cortes, dois cortes top, uma carninha de porco, um shot reber também. E estamos aí, estamos com disposição para nós vencermos mais uma vez. A expectativa é das melhores, estamos aí preparados. Os competidores são todos de alto nível, mas a gente veio para ganhar. A prova está sendo muito boa, está uma disputa acirrada aqui. Esses rapazes estão todos contra mim aqui, eles parecem que estão aliados, mas são parceiros, uma parceria aqui, todo mundo se conhecendo, fazendo novas amizades. O que importa é isso aí. E estamos aqui para ganhar. A prova está sendo bem interessante, né? Hoje a gente teve surpresa de ter dois cortes, mas só tem fera aí, tudo preparado. E agora é beliscar um pódio para ver se está tudo certo. Mas a melhor parte é essa confraternização aí e compartilhado um assado de gabarito. E agora é a melhor parte é a melhor parte. Estamos muito felizes, enquanto o Grupo Supervisa Atacadista, em estar participando dessa terceira edição do Melhor Churrasqueiro do Oeste. Para nós é uma alegria estarmos juntos neste grande evento do Clique RDC. Depois do pessoal literalmente botar a mão na carne, não na massa, botar a mão na carne durante toda a manhã, chegou o momento mais aguardado, a finalíssima. Chegou a hora da degustação. Vamos acompanhar. Logo mais teremos a soma das notas e na sequência vamos descobrir quem é o melhor churrasqueiro do Oeste nesta terceira edição. O terceiro lugar ficou para Cláudio dos Santos. Em segundo lugar, Jackson Bordim. E o vencedor da terceira edição do Melhor Churrasqueiro do Oeste, David Figueiró. Ele que já foi campeão na edição passada. Estou ao lado, neste momento, do David Figueiró. David que foi nomeado o melhor churrasqueiro do Oeste e já foi campeão na edição passada. O que falar da competição? Como é que foi a competição para ti aí? Show de bola, a competição estava totalmente acirrada. Os assadores eram todos profissionais, tudo gente de ponta mesmo. E graças a Deus, mais um ano conseguimos aí a vitória, segundo ano consecutivo. E só temos a agradecer aos participadores, aos patrocinadores. E o evento está cada ano mais top. Esse ano foi muito... Está tudo de parabéns. Estou ao lado dos cinco melhores churrasqueiros do Oeste de Santa Catarina. Essa competição realizada pelo Clique RDC em parceria com vários parceiros, literalmente. Além dos cinco competidores, também estamos ao lado aqui do Barba Ruiva e dos nossos parceiros patrocinadores. Foi encerrada a competição neste domingo com mais uma fase especial e hoje com mais esse churrasco especial também. David foi nomeado em primeiro lugar como o melhor churrasqueiro do Oeste de Santa Catarina. Ele que já foi vencedor da edição passada também. E a gente agradece a você que acompanhou mais esse episódio desta competição, esta realização importante, Fernanda, do Clique RDC, que todo ano vai trazer uma novidade, trazer uma surpresa. Então, fique ligado que ano que vem tem mais uma edição do melhor churrasqueiro do Oeste. do Clique RDC, que tem mais uma edição. Obrigado.